Fala galera aqui do canal, segue uma dica de um tablet muito bacana para você que quer um tablet de qualidade, mas um preço muito acessível. Eu estou deixando um link desse modelo aqui na descrição, foi o preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar para esse modelo, então é um link de referência, lá você pode acessar, conferir a ficha técnica completa, ver todos os detalhes, todas as informações e se você garantir o seu, depois volta aqui no canal e conta para a gente o que você está achando sobre esse modelo. Mas o modelo que eu quero falar para você hoje é o tablet da Samsung Galaxy A de 32 GB, ele tem uma tela de 8 polegadas, é uma tela bem grande pessoal e a Samsung tem uma qualidade simplesmente sensacional quando o assunto é tela e ele é Android Quad Core 2 GHz na cor preta. Eu achei ele muito bonito, também tem uma câmera na parte de trás que você pode utilizar, para você que quer utilizar para estudos, você quer utilizar para trabalho, para levar para cima e para baixo, para jogar também, se divertir. Cara, na minha opinião é um tablet completo, ele tem recebido muitas avaliações positivas e eu acho ele também muito bonito, esse é um ponto que eu acho muito legal. Além dele ter boa performance, você ter 32 GB de armazenamento que é bastante coisa para um tablet. Cara, é um tablet que tem uma tela gigantesca, uma qualidade muito alta, é um modelo que eu acho simplesmente sensacional. Por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês aqui do canal, eu estou deixando o link aí na descrição, para você poder acessar, ver todas as informações. Se você tiver dúvidas sobre algum detalhe dele, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo você. Mas é um tablet muito legal e na minha opinião a Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo, porque ele é bem completinho e tem um valor acessível, pessoal. Esse é um ponto muito bacana. Bom, se você gostou desse vídeo, que foi super rápido, deixe o seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ative também o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilhe também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilhe aí no grupo do seu WhatsApp, no grupo da família, quem sabe você não ganha um tablet desse aqui de presente, de alguém aí que gosta muito de você, não é verdade? Então é isso, muito obrigado, até um próximo vídeo aqui do canal. Se você já tem esse modelo, se você garantiu o seu, volta, compartilha com a gente, conta a sua experiência, conta como esse modelo está sendo para você. Vai ser muito bacana também saber a sua opinião aqui nos comentários. Obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau.